Alô moçada, aqui é o cantor Texan, o cowboy do forró. Eu também estou com o DJ Luiz Costa, o DJ que só toca os melhores. Texan, o cowboy do forró. Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela. E disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela. E me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de asco. Pediu pra esquecer os beijos e abraços. E pra machucar, ainda brincou comigo. Que disse em poucas palavras, por favor, entenda. O seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda viva aqui comigo, tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela. E me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de asco. Pediu pra esquecer os beijos e abraços. E pra machucar, ainda brincou comigo. E disse em poucas palavras, por favor, entenda. O seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda viva aqui comigo, tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Dixon. O Galvão do Povo.